Pelo contrário, pra mim nada dentro da área falta. Tá até misturando o senhor, tá até misturando. Eu não pararia, eu só não acho que é essa barbada que vocês estão colocando, assim, entendeu? Isso aí é um absurdo, não foi nada. Calma, dá pra discutir, você tem que olhar com um pouquinho mais calma. Mas aí você comprar essa coisa do futebol brasileiro, que aí tudo você tem que discutir. Ficar olhando com lupa, não, olha só esse encontrãozinho aqui. Mas você ainda há pouco achou que o Fagner foi uma falta absurda dentro do futebol do Fagner, não é. Pelo contrário, eu falei, eu acho que foi, mas entendo quem acha que não foi. Foi o que eu falei, foi minha fala, pode pegar a fita. Eu acho que foi falta. Eu tô falando agora também, entendo quem acha que... Infelizmente, num país tão desigual, não tem no Nordeste hoje o investimento que há na região Sudeste, por exemplo. Então, o sistema nesse momento faz um país muito desigual e isso se reflete no futebol. Agora, será que tem razão de reclamar por causa desse lance? Eu acho a história de reconstrução do Fortaleza a mais fantástica de todo o futebol brasileiro. Toda a gente tá falando do Flamengo, do Palmeiras, de todos os, do Botafogo, de todos esses, pra mim a do Fortaleza é a mais encantadora, porque além de fazer tudo de uma maneira muito orgânica, é um clube que tá sediado no Nordeste do país, onde a questão financeira é muito mais complicada, onde é muito mais difícil você conseguir angariar fundos, você conseguir angariar... Então, sim, é uma questão que existe e é importante. Comentaristas discordam das falas de Marinho após a derrota para o Internacional. No segundo gol, que reclamam de uma falta, o time do Nordeste não pode liderar o Campeonato Brasileiro e o debate pega fogo. Confira créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Sobre a vitória do Internacional ontem, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro... Copa asterisco. Oi? Copa asterisco. Campeonato asterisco, né? No caso agora é brasileiro. Rafael de Vério colocou no Seleção hoje, finalmente ali atrás dele. Bem-vindo ao nosso programa, de Vério. Tá vendo? Hoje finalmente consegui. Tá ali a Seleção, tá ali o Sala de Redação e o melhor do esporte do Brasil tá na Redação da Zero Hora hoje. Eu vi que eu tô vendo aqui o nosso pontinho de audiência tá um pouco mais alto. Hoje é esse monitor aí que finalmente está ligado no Esporte TV de Vério. Bem-vindo. Tudo bem, Rizek. Bom, vamos falar do Inter, né? O Inter ontem cumpriu mais um desses jogos da Copa asterisco e venceu o Fortaleza, vice-líder do Brasileirão, numa das melhores partidas do Inter, que vem numa clara curva de evolução com o Roger a partir de agora. Desde as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, um tempo pra trabalhar, o Roger tem demonstrado a capacidade. Ontem o Inter se impôs sobre o Fortaleza. Ele fez meia hora do primeiro tempo de muita, muita ascensão sobre o Fortaleza. Foi impressionante, assim. Teve gol anulado do Alário, que a gente tá vendo, por um impedimento, né? Ele vai pressionar, vai chutar, vai fazer um belíssimo gol do Alan Patrick numa jogada do Bernabéi com o Bruno Tabata. E aí, claro, o Fortaleza também começa a reagir um pouco mais no final do primeiro tempo. Tem duas chances e consegue empatar na segunda numa confusão do Antony, goleiro, com o Fernando. E a bola vai sobrar pro Tite empatar. E aí, pô, tá? Empatou o jogo, tá ganhando, tá jogando melhor, empata. Em outros tempos, o Inter teria sucumbido. E ontem, não. Ele martelou, o Roger mexeu no time. E ele vai conseguir uma boa vitória, uma vitória expressiva, que permite ao Inter, olha, dependendo de quantas vagas o Brasil tiver na Libertadores ano que vem, ser um dos candidatos, sim, a essa vaga. Decepcionante o Fortaleza ontem, né? O Evoda falou sobre isso ontem, admitiu que o time jogou muito mal. Pra quem tá brigando lá em cima com o Botafogo pela... Era o jogo que poderia devolver ao Fortaleza a liderança do Campeonato Brasileiro. Muito decepcionante o Fortaleza. Eu posso colocar na conta da Tafifa esse jogo? Sem o Rocher, o goleiro reserva do Inter, fez uma baita lambança no gol de empate do Leão? Ou tô sendo cruel, Lino? Ele é bom goleiro. Ele falhou naquela saída ali, naquele lance. O Internacional fez um começo de jogo soberbo. É uma prova de que um cara como o Roger Machado, quando ele tem tempo pra trabalhar uma equipe, ele teve tempo pra trabalhar agora, ele apresenta algo diferente. O time do Internacional, eu te diria até os 30 minutos, fez um jogo absoluto em cima do Fortaleza. E o Fortaleza é isso, gente. O Fortaleza é um time que se defende muito bem e vai sair. E não adianta se achar que o Fortaleza vai te dominar, que o Fortaleza precisaria de muito mais dentro de campo. Dá pra discutir esse lance aí muito com calma, né? Na questão arbitragem, foi falta ou não foi falta do mercado. Fortaleza tá reclamando muito desse lance. Mas é o jogo do Fortaleza, cara. E ontem não encaixou o Internacional, desmontou o Fortaleza. A gente tá mostrando a sequência de vitórias do Internacional ou a sequência... De bons resultados. De bons resultados do Internacional. Invicta. Então, essa sequência tem o Cruzeiro na 24ª rodada. 10 em 12 pontos. Isso. Aí, na sequência, o mesmo Cruzeiro, o jogo remarcado, o Juventude e o Fortaleza. São três vitórias e um empate. O Inter conquista 10 dos últimos 12 pontos, subindo cinco posições, de 13º para 8º de velho. Dá pra falar já em nova era, nova fase, sobre o comando do Roger? Com certeza. Na minha avaliação, o Roger tem um acerto tático fundamental que é colocar Thiago Maia e Fernando juntos. Coisa que não tinha acontecido antes. Esse acerto, esse ajuste de meio campo, começando pelos dois, ele deu uma nova cara pro meio campo do Inter que ficou mais encorpado, ele leva menos contra-ataque. Aí tem um outro acerto, que é o Bernabéi na lateral esquerda, deixando o René no banco. O René não fazia mal os jogos. O problema é que quando o René errava, era gol do outro time em jogos muito importantes. Era o Fluminense, Grenal, na volta da Copa Sul-Americana. E tem outro grande acerto, que é apostar na gurizada. O Roger tirou o Gabriel Carvalho do time sub-20, quase sem jogar no time sub-20, ele com 17 anos, e colocou de titular do time principal. E ontem ele fez mais uma grande partida. De fato, quando o Roger teve um pouco mais de tempo pra trabalhar, o Inter tem uma óbvia evolução. E acho que a partir de agora, sim. Ele pode não ser campeão, não tem tempo pra isso, nem provavelmente grupo e time pra isso. Mas pra ficar ali e disputar uma vaga pra Libertadores, eu acho que o Inter é um dos candidatos, sim. Acho que é um dos potenciais classificados pra Libertadores de 2025. A chegada do Tabata ajudou muito. O Gabrielzinho jogando pelo lado, apoiando por dentro, chegando também. E o Thiago Maia tá jogando quase de oito, assim, de meia de chegada. Tá passando de linha de meia, tá chegando um pouco mais à frente. O ajeito, o acerto de jogo do time do Internacional é impressionante. E outra, se a Lampatrick volta a jogar 80% do que a Lampatrick joga, ele desequilibra, cara. O que é interessante do Internacional é que a gente tá vendo ali, ó. Colou na parte de cima e ainda tem dois jogos a menos. O Internacional passou o campeonato inteiro tendo jogos a menos, só que em determinado momento a gente discutia esses jogos a menos como algo que poderia ser muito traiçoeiro pro Internacional porque o time não vinha conseguindo desempenhar, não vinha conseguindo jogar. Então, quando a gente vê uma melhora de desempenho do Internacional, a gente já olha pra esses dois jogos a menos e fica um pouco mais tranquilo de somar seis pontos ou quatro pontos no Internacional que poderia colocar o Internacional hoje numa situação de G6, que era algo que anteriormente, há cinco, seis rodadas atrás, a gente não fazia com muita tranquilidade. Dividido com Copas, imagina pagar dois jogos a menos dividido com Copa do Brasil, Sul-Americana... Sem os jogadores. Se ganhar as duas, ele só passa o Bahia, né? Ele não chega no G6, entendeu? Mas ele fica na mesma... Mas tá na disputa... E assim, cara, uma classificação pro Internacional. Uma classificação do Internacional, pra Libertadores. Depois de tudo que passou nessa temporada, cara, assim, já seria, na minha visão, um baita de um feito. Foi cruel que o goleiro reserva, ele falha, o Rocher poderia falhar também. Mas é um fato, que o goleiro titulado, o Inter, não estava em campo ontem, porque teve data FIFA terça-feira e o nosso calendário marca jogos 24 horas depois dos jogos de seleção. Então o Inter não colocou o Rocher no campo. Só não dá pra colocar na conta da data FIFA, porque essa data FIFA de agora, em 2024, ela é conhecida por quem lida profissionalmente com futebol desde 2016. Mas oito anos, a gente já sabe, em 2030, 22 de setembro de 2030, vai ter data FIFA. Mansur, meu amigo, não tô criticando a existência da data FIFA, mas como o Brasil lida com ela... Quem marcar jogo está errado, quem tá errado nessa casa é a CBF. Que torna a experiência da data FIFA para o brasileiro um pesadelo. O que não muda é que o Antônio falhou aquele... Falhou, 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 falhou. O Marinho ficou indignado, jogador do Fortaleza. Ele e muita gente que torce pro Lion ficou indignada. Eu sei pra saber se ele merece mesmo, tamanho e indignação. Teve time do Sudeste também que acusou o Sistema, Palmeiras. Lembra? Usando exatamente essa frase. O Sistema ia impedir. E o Sistema não conseguiu impedir o título do Palmeiras ano passado. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acusação. Que não querem ver um time do Nordeste campeão. Que o Sistema quer impedir o Palmeiras de ser campeão. E o Sistema acabou cedendo, então, ao Palmeiras no ano passado. Muito cuidado, cara, com esse tipo de fala. Tá muito barato, né? Eu continuo insistindo nisso. Sai muito barato... Não foi uma entrevista, né? Colocar em dúvida a credibilidade do campeonato. A gente tá trazendo uma fala que ele disse no campo. E eu acho que a credibilidade do campeonato, ela pode ser debatida à vontade. Desde que você tenha informação pra isso ou razão pra isso. E ele usar uma causa que é existente, que é importante, que é a questão regional. Por exemplo, eu acho a história de reconstrução do Fortaleza a mais fantástica de todo o futebol brasileiro. De todas as... a gente tá falando do Flamengo, do Palmeiras, de todos os... do Botafogo. De todos esses, pra mim, a do Fortaleza é a mais encantadora. Porque, além de fazer tudo de uma maneira muito orgânica, é um clube que tá sediado no Nordeste do país. Onde a questão financeira é muito mais complicada, onde é muito mais difícil você conseguir angariar fundos, você conseguir angariar... Então, sim, é uma questão que existe e é importante. Agora, não pode ser utilizado pra algo desse tipo, como foi utilizado também, acho, erroneamente pelo Marinho. Então, é a primeira vez que um clube do Nordeste consegue liderar uma rodada de segundo turno e o sistema é responsável por isso. Porque o sistema, infelizmente, num país tão desigual, não tem no Nordeste hoje o investimento que há na região Sudeste, por exemplo. Então, o sistema, nesse momento, faz um país muito desigual e isso se reflete no futebol. Agora, será que tem razão de reclamar por causa desse lance? Eu já vi ele várias vezes, não tô conseguindo achar a injustiça contra o Fortaleza. O que eu tô conseguindo achar é aquela eterna esperança de que o juiz vai parar um jogo no Brasil por alguma coisa que ninguém nem sabe quem é. Mas o juiz e o VAR vão parar o jogo. Porque eu não consigo enxergar falta aí, cara. Nesse lance tão confuso, cadê a falta? Também, pra mim também não. Eu acho que você consegue discutir quando o mercado passa por cima do adversário que, de alguma forma, tem a bola à frente dele. Mas você consegue discutir por esse ângulo, principalmente. O PC opinou que ele foi agarrado antes. E o jogador do Fortaleza agarrar antes. Eu não consigo ver a falta, cara. O que eu vejo é que no Brasil você tem a eterna esperança de que o juiz ou o VAR vão parar por alguma coisa que nem sabe o que é, mas vão parar o jogo. O British tá numa disputa por espaço. E todos os 22 jogadores em campo estão tentando enganar o juiz pra ver se conseguem essa marcação. Cadê a falta, cara? É muito claro, o British tá numa disputa por espaço com o mercado. Os dois estão numa disputa por espaço. O British se desequilibra, cai. Só que assim, concordo. Não tem nada. Um lance absolutamente normal. Ah, não tem nada, não. Não é bom, peixe, Pedro. Você não acha que dá pra discutir, pelo menos, o fato de ele passar? Pra mim, não. Pra mim, não. Passando por cima, assim, não basta ter alguma coisa. É uma coisa indiscutível. Tem que ter falta. Pro VAR chamar, tem que ter falta. Cadê a falta? Me mostra claramente a imagem que diz que teve uma falta aí nesse lance. Não consigo, cara. Ele montou o cavalinho no adversário. Eu não acho, não. Não acho, não. Acho que tava uma disputa normal pro espaço. Ele, inclusive, empurrando o mercado também, ele se desequilibra, cai e a bola sobra. Não acho falta, não. Ah, não, eu acho que dá pra discutir. Você deu o futebol no lado do gol, então. No meu futebol, não anularia. Como o lance do Fagner dá pra discutir. Não, Lino, mas aí se você não anularia, qual é o motivo, então, da polêmica? Eu só acho discutível, eu acho interpretativo. Eu não acho aquele lance que você fala assim, isso é um absurdo, não foi nada. Cara. Então você, no VAR, chamaria pra anular esse gol? No mínimo, eu chamaria o juiz pra olhar direitinho o que aconteceu. Aí você quer parar o jogo por qualquer coisa. Pra você chamar o juiz, você tem que dizer, ó, teve uma falta aqui, juiz. Não, ele pode dizer, vem aqui ver. Vem tirar dúvidas se você... O VAR só pode chamar o juiz se o VAR entende que foi falta. Então se você acha que, assim, não é pra gente... Vem aqui, vamos debater, vamos parar o jogo. Acho discutível. E vamos debater, acho discutível. Você não para o jogo por isso. Também acho não. Né? Tem que ter um compromisso com a celeridade do futebol. E assim, pra mim, se o árbitro marca falta, assim, não vou entrar aqui pra falar que é um absurdo, mas pra mim, se ele marca falta nesse lance ali, é o tal do perigo de gol. Exato. Que eu não tenho... Exato, não tem nada. Pra mim, seria um absurdo marcar falta. Seu falteiro. É. Não, não, não sou não. Pelo contrário. Pra mim, nada dentro da área falta. Tá até me estreando, senhor. Tá até me estreando. Não, não, eu não pararia. Eu só não acho que é essa barbada que vocês estão colocando, assim, entendeu? Isso aí é um absurdo. Não foi nada. Calma, dá pra discutir. Você tem que olhar com um pouquinho mais e calma. Mas aí você comprar essa coisa do futebol brasileiro, que aí tudo você tem que discutir. Ficar olhando com lupa, não, olha só esse encontrãozinho aqui. Mas você ainda há pouco achou que o Fagner foi uma falta absurda dentro. Não achei absurda. O Fagner não é. Pelo contrário, eu falei, eu acho que foi, mas entendo quem acha que não foi. Foi o que eu falei. Foi minha fala. Pode pegar a fita. Eu acho que foi falta. Eu tô falando agora também, entendo quem acha que... Sim, mas o VAR, o lance do Fagner, o VAR tem que analisar, porque foi gol. Então o jogo tinha que parar. Nesse lance, foi gol. Sim, mas o VAR só chama o juiz pra ver se o juiz se entende que há falta. Eu só acho que quem achou que aquele lance do Fagner era um lance de falta? O VAR no lance do Corinthians entendeu que houve falta. Tinha que olhar esse. Chamou o juiz. Eu acho que nem o Fagner nem esse. Ok, mas eu acho que você pode discutir um e outro. Não é essa barbada aí que tá sendo colocada. Ah, não, cara. Vocês querem parar muito o jogo, cara. Tô com o Lino. Ah, o programa de debate é na segunda-feira, no dia seguinte. Na hora do jogo, eu falo, eu tenho que andar, cara. Senão o jogo não para, cara. O jogo não segue. O jogo precisa andar, gente. Mas a gente tá no dia seguinte também no programa. Não, a gente tá debatendo. Mas imagina parar o jogo de ontem pra você ficar procurando com o Luka. Não, não é isso que eu quero. É uma falta que ninguém consegue enxergar direito. Eu também acho ali que... Se o árbitro marca a falta, acho que é uma outra história. Vai se discutir. Agora, se o árbitro deu gol, não tem o que discutir. Não marcou no campo, segue o jogo. Se o árbitro marca a falta, eu chamo pra dizer. Não foi falta nenhuma. Não, aí não. Se ele marca a falta, para todo mundo. Eu não consigo enxergar nenhuma falta no lance. Não, eu não daria falta, só acho que é possível discutir o lance. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com a declaração do Marinho, para não transformar o Marinho também em bode expiatório para um monte de coisa que está acontecendo no futebol brasileiro. Se ele é só mais um que fala, ele não merece uma punição exemplar. Ele não merece ser chamado agora no tribunal e ser suspenso. Todo mundo chega metido. Então, eu acho que o Marinho, cabeça quente, uma captação de áudio... Falou para ser ouvido também, né? Não é que ele foi flagrado falando, né? Falou para ser ouvido. O Campeonato Brasileiro chegou no estágio, por tudo que aconteceu ao longo do ano inteiro, desde o ano passado, na verdade, que hoje o jogador, ou principalmente o dirigente, que não se posicionar dessa forma, ele é mal visto pela sua torcida. Se ele não se posicionar, se ele não tiver essa mesma narrativa, o torcedor vai achar que o dirigente dele não tem pulso firme, que o dirigente dele não está brigando pelo clube. Tudo isso. Infelizmente, virou isso. Diverio, um grande abraço. Obrigado pela audiência, para o Seleção. Espero que siga, assim, nesse monitor aí da redação. E até a próxima aqui no nosso querido programa. Eu já trouxe, já confisquei o controle comigo aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Diverio. Vocês querem debater mais sobre esse jogo? Vamos para os jogos de hoje à noite, na Copa do Brasil. Vamos ver.